Olá mamães e papás, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Antes de começar com esse vídeo que vai ser, vou compartilhar com vocês a nossa viagem para Pomerode, uma cidadezinha aqui em Santa Catarina, aqui o GPS falando. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostar do vídeo e ativar o sininho, tá bom? A gente vai fazer uma viagem de um dia, a gente só vai ficar um dia lá nessa cidadezinha Pomerode, que está bem perto de Blumenau, e essa cidade é muito legal porque é a cidade mais alemã do Brasil, né? Então lá tem muita cultura alemã, a gente inclusive vai ficar em uma casa alemã bem antiga, né? Alugamos pelo Airbnb, onde aceitam cachorro claro, porque a Jamila e o Tomás não podiam faltar nessa viagem. E eu vou compartilhar com vocês tudo sobre essa casa e tudo sobre a nossa viagem. Para quem me pergunta, mamãs e papãs, como que eu transporto o Tomás e a Jamila? Eu transporto eles com cinto de segurança própria para cachorro, eu gosto mais porque eles ficam seguros e mais à vontade também, né? E outra coisa que me pergunta muito para quem me acompanha, sabe que o Tomás e a Jamila só se alimentam de alimentação natural, é como eu transporto as comidinhas do Tomás e a Jamila? A gente transporta as comidinhas em uma bolsa térmica que mantém a comidinha congelada, né? E isso faz com que seja transportada com segurança e a comidinha não fique estragada, né? Agora a gente está aqui em Florianápolis, né? De Florianápolis para essa cidade, Pomerode, são mais ou menos três horas. Então acompanha aqui as dicas que vocês vão adorar. Chegamos na casa, mamãs e papãs, olha só como que ela é, estilo alemã, né? É uma casa bem antiga. Vou mostrar para vocês. Aqui aceita um cachorro claro, né? O Tomás e a Jamila gostaram aqui da casa, essa área daqui de fora da casa, né? E depois você vai entrando, é uma casa bem grande, e aqui tem a cozinha. Dá para ficar uma família grande aqui, essa cozinha, né? Adorei que eles têm aqui cafezinho, biscoito, tudo, cortesia. Depois você entra aqui, e aqui tem a mesa do jantar, né? Essa seria como a parte também da cozinha e tudo mais. Tem aqui a salinha, a TV, né? Aqui tem quartos, mas como a gente ficou só o Leo, Tomás e a Jamila, meu marido e eu, então não foi necessário, né? Olha só aqui. Aqui tem roupa de cama, tudo, né? Aqui, vou mostrar para vocês. Tem um outro quarto, aqui. Você fecha isso aqui, assim. Nossa, legal, né? Para a luz. Depois você vem para cá, né? Também acho legal isso aqui, que eles aqui já têm a cerveja, água refrigerante, né? Você paga, e aqui tem, tem o Wi-Fi, né? Olha só a decoração aqui, com um monte de fotos, né? Muitas pessoas já passaram por aqui, seguro, já viveram muitas pessoas aqui. E depois você vem para cá, que tem um outro quarto, né? Essa área que eu mostrei, onde tem a roupa, tudo mais. Aqui acima, olha só. Tem mais mamães e papais. É muito grande. Olha só, aqui. Tem outro quarto, mais camas. A parte de cima, o acondicionador, porque é muito quente, é muito quente mesmo. As escadas são meio perigosas, né? Olha só. Então aqui tem o banheiro. E aqui tem o outro quarto, que é onde nós ficamos. E essa é a casa. A noite é muito legal, porque fica tudo iluminado de Natal, né? Muito bonitinho. Olha só. E é isso, mamães e papais. Aqui é onde ficamos. A gente ficou aqui, né? Só um dia, foi muito legal. E já vou fazer para vocês uma resenha de se dá para trazer eles ou não. Assim, para vocês sair com eles e curtir e tudo mais. Resumindo, mamães e papais, a resenha. Pomerode, aqui em Santa Catarina, é muito legal, muito bonitinho. É uma cidade estilo europeu, né? Tem aí o esperto Blumenau, que nós vamos conhecer, mas vamos conhecer. Mas nessa época do ano, né? Quando começa o calor. A gente foi aqui agora em novembro, né? Finais de novembro. É muito quente. Muito quente mesmo. Então, não vai dar para você sair para passear com o seu cachorro, né? Até tem alguns restaurantes que aceitam cachorro, né? Ouvi que aceitavam. Mas não dá mesmo para sair com eles, porque é muito quente. Se a gente passa mal, mamães e papais, imagina eles caminhando neles, não tem sapatinho e tudo mais. No calor, mesmo não sendo numa hora que está o sol super forte. O Tomás e a Jamila ficaram na casa o tempo todo. Não há! Porque era muito quente mesmo e um calor úmido. Aquele calor do Rio de Janeiro, que nem é do Rio de Janeiro, vai me entender. Então, se você quiser passear com o seu cachorrinho, sair para passear com ele, né? Dar uma caminhada e tudo mais. Melhor que seja na época não tão quente. O Tomás e a Jamila saiam, né? Para dar um passeio da noite, fazer as necessidades e tudo mais. Mas não nos acompanharam para os passeios. Então é isso mamães e papais, espero que vocês tenham curtido desse vídeo, né? Dessa viagem que a gente fez. A Jamila é uma fofa, está aqui durmendo. E nos vemos no seguinte vídeo. Um beijo.